Amigos ouvintes, hoje apreciaremos a radionovela de uma adaptação do livro Dom Casmurro, do autor Machado de Assis. Dom Casmurro conta sua história como Bentinho. Bentinho foi destinado a ser padre devido a uma promessa feita por sua mãe. A mesma já perdera o primeiro filho, e se o segundo nascesse, iria para o seminário. Mas nem tudo aconteceu como planejado, pois Bentinho se apaixonou pela jovem Capitu, sua vizinha. Eram muito novos, e Bentinho desconfia de uma suposta traição por parte de Capitu, com seu melhor amigo Escobar, pois seu filho Ezequiel tem traços característicos dele. Eis a questão, Capitu traiu ou não Bentinho? Qual seria o destino dos dois? E assim, finalizamos mais um clássico da literatura brasileira. E assim, finalizamos mais um clássico do livro.